Tento te encontrar, tanto pra dizer, pelo amor, tudo bem. Sorte de anjo, quero te fazer feliz, meu amor, sempre vivo. Meus olhos certos, mas não sei o que dizer, eu não vou, mas o tempo vem. Tá tudo certo, mas não sei o que dizer, eu não vou, mas o tempo vem aqui. Tento te encontrar, tanto pra dizer, eu não vou, mas o tempo vem. Tento te encontrar, tanto pra dizer, eu não vou, mas o tempo vem. Tento te encontrar, tanto pra dizer, eu não vou, mas o tempo vem. Tento te encontrar, tanto pra dizer, eu não vou. Tento te encontrar, tanto pra dizer, eu não vou, mas o tempo vem. Amém. Amém. Amém.